Bom dia! Assim, no escuro, né? Pra não atrapalhar o soninho da beleza. A pessoa tá aqui ocupando a cama inteira. Não dá nem pra ver a cara do Tutu. Não vai ver na padaria, tá bom? Tá bom? Fica aí na cama vendo um pouco de TV. Bom dia, amigos! Tem que ter muita intimidade pra aparecer aqui desse jeito, né? Com essa cara assim. Acabei de levantar e tava aqui preparando minha água com limão e própolis. E aí vim dar bom dia com essa voz aqui grossa. Gente, olha minha unha. Eu preciso rugir e tirar esse esmalte. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloco o copo cheio porque acho que tem uns 200ml desse copo. Aí eu espremei o limão e coloco 20 gotinhas de própolis. Acabou. Esse aqui nem tinha 20 gotinhas. Agora eu tenho que comprar outro. Ontem a gente foi na casa da minha irmã. Daí eu aproveitei, passei no natural da terra e comprei umas coisinhas, ó. Comprei cookies que eu já tirei e pus no potinho. Espeito de polvilho, milho orgânico, achei. Essas águas eu comprei pra gente tomar no carro, mas acabou que nem abriu essa daqui. Comprei milho, que eu já falei que eu gosto de comer com tapioca e queijo. Quer dizer, é tapioca com queijo e milho, né? Esse bolinho que o Arthur gosta, comprei uma mão. E essas massas também eu achei orgânico. Daí eu comprei 10, lavei 5 ontem pra dar uma pro Arthur e preciso lavar essas daqui hoje. Então eu vou tomar aqui minha água com limão e vou correndo lá na padaria. Gente, tá tão friozinho, nossa. Tô aqui no quartinho que eu nem mostrei pra vocês o resultado. Aqui a sapateira que eu já tinha mostrado. Aí eu vou pegar sapato aqui. Depois aqui o cabideiro, ó. Depois eu mostro. Mas aqui agora eu chego, ponho as bolsas aqui e as roupas aqui. Aí ficou com essas faixas pretas, né? Que eu já mostrei pra vocês também. Preciso colocar alguma coisa aqui pra disfarçar. Isso aqui ficou feio, né? Mas agora eu chego e já ponho as bolsas aqui, que eu uso no dia a dia. Aqui ficaram as roupas e os sapatos aqui. Então tá tudo bem bom aqui, viu? Logo, gente, vou pegar um sapato aqui porque tá frio, sabe? E eu preciso dar café com o Arthur logo. Ó, até as meias aqui. Tá pendurada aqui, ó. Porque tem meia, gente. Você não vai usar meia um dia pra ir na padaria e já pegar outra, né? Aí o que eu vou fazer? Como eu não vou na academia porque eu tô com cólica hoje. E aí eu vou subir de escada. Eu moro no décimo quarto, aí eu vou subir de escada porque aí já faço pelo menos alguma coisinha, né? Mas eu não vou na academia, mas eu vou ter bastante coisa pra fazer aqui. Então, deixa eu ir logo lá na padaria. Olha a bola de Miguel. Quarenta mais sete, quarenta e sete. Mais seis, não, quarenta e sete. Não deu tempo dele tomar café. Tô meio lenta hoje, gente, sabe? Assim, quando você fica meio... Aí não deu tempo dele tomar café antes da aula. Mas aí ele vai comendo ali, tá? Tá tudo certo. Aí eu fiz o suquinho de laranja, pãozinho. E agora eu tô preparando o meu. Esse horário, eu deixo pra academia às oito. Treino das oito às nove. Excepcionalmente hoje eu não vou. E... Cólica lascada. Mesmo assim eu tenho que lavar meu banheiro hoje. Tenho que trocar lençol. Agora eu vou tomar café, vou tomar aquele buscopan. Fê... Não é todo mês que eu tenho cólica, mas quando eu tenho, eu tomo. E ele é tira e queda, sabe? Passa rapidinho. Então eu tô um pouco indisposta e eu vou tomar. Olha, gente, o banheiro já tá na candida aqui, já tirei tudo. Joguei candida nos lugares principais, né? Candida diluida em água, joga, não joga pura. Vem do box. Adoro esse cheio de candida. Já tirei tudo aqui, joguei no vaso. E enquanto fica um pouco de molho, eu vou passar óleo de coco. Então hoje eu vou aparecer nos vídeos aí com o cabelo lambido em óleo de coco. Depois eu explico o que eu resolvi fazer com o meu cabelo. E aqui tá uma bagunça. Ó, eu vou trocar a roupa de cama hoje. E aí, vamos lá. Passei. Agora eu vou prender, né, aqui o cabelo. Ah, tá vendo que eu tô com a cara... Tô com a cara oleosa? Passei no rosto também, porque óleo de coco diz que é bom pra tudo, né? E aí, eu não vou escovar meu cabelo. Eu vou lavar mais tarde e vou deixar ele como veio ao mundo. Porque diz que não é bom, né, escovar quando passa óleo de coco. E aí, a próxima lavagem provavelmente eu vou no salão. Mas aí depois eu conto pra vocês o que que eu resolvi aqui com esse cabelo. Então, eu vou recolher os cabelos aqui que caíram e vou esfregar o banheiro. Já esfreguei tudo aqui, ó. Tá tudo esfregadinho aqui. E aí, daqui 10 minutinhos eu vou enxaguar. Vou comer uma frutinha. Abri a janela aqui que eu não abri ainda. Ainda não mexi aqui com a cama. Vamos ver como tá aqui. Quer dizer, eu já saí pra ir na quadaria, né? Mas tá um salzinho bem gostoso. Hoje mais tá ventando, sabe? Deixar o vidro fechado pra não entrar muito pó. Eu continuo aqui com o meu óleo de coco. Tô parecendo uma doja. E vou levar o óleo pro Red Balloon agora. Eu vou lavar o rosto pelo menos, né? Vou tirar a óleo de coco pelo menos do rosto. E o banheiro, gente, nem finalizei. Eu tô tão, tão, tão naqueles dias que deu uma moleza. Eu fui fazendo tudo devagar, sabe? Tudo que eu programei fazer, tô fazendo. Mas assim, devagar. Era uma coisa que já era pra eu ter acabado. Eu ainda tô... Eu vou levar o óleo pro Red Balloon. Daí eu faço um geralzão, termino esse principal. Eu lavei roupa já. Daí eu preparei comida, tudo. A gente já almoçou. Eu tenho que lavar a louça quando voltar. Depois que eu pegar ele no Red Balloon, aí eu lavo meu cabelo. Então vamos lá. Bora levar. Vamos buscar o Arthur. Assim, com óleo no cabelo ainda. Eu gosto de buscar ele a pé. Mas o tempo tá estranho, tá parecendo que vai chover. Então vou ter que buscar ele de carro. Aí quando eu voltar... É bom que ninguém me vê, né? Quando eu voltar... Eu já... Já vou lavar o cabelo. Rapidinho. Eita, que nesse carro só toca Sandy Junior, hein? E deixa eu abaixar aqui o volume. Ah, é como esse suporte balança, meu. Nossa, como eu sempre falo, né? E todas as vlogueiras falam. É vida real, é. Olha no cabelo. Não deu tempo de... Eu queria lavar. Gente do céu. Vila Mariana é muito esburacada. Olha isso, meu. Que complicado. Então, gente. É assim. Eu conversei com uma cabeleireira. Que a minha amiga falou que ela é muito boa em cabelo loiro. Então ela falou assim. Aí eu falei pra ela. Eu quero fazer, retocar minhas luzes. Mas eu queria fazer uma hidratação pra preparar o meu cabelo primeiro. Não vai dar pra falar aqui que se balança, balança, né, gente? Complicado. Mas olha. Eu finalizei meu banheiro. Nossa. Finalizei meu banheiro. Lavei a louça do almoço. Coloquei o travesseiro do Arthur pra lavar. Porque o travesseiro do Arthur, ele dá pra lavar, sabe? Esse suporte, ele é muito ruim. Tô aqui na filinha esperando ele. Pelo jeito, tá vindo bastante criança já. A gente quer aparecer arrumadinho, né? Nos vídeos e tal. Eu até ia fazer o vídeo falando sobre o tempo que eu fui da congregação. Mas aí não consegui, gente. Ainda mais pra sentar assim, né? E conversar. A gente quer aparecer um pouquinho mais apresentável, né? Mas não deu certo ainda não, gente. Eu vou pegar o Arthur agora. Eu vou chegar, vou lavar meu cabelo. E eu tive muita cólica hoje. Então agora eu pretendo dar uma descansada. Espera o Arthur chegar aqui pra mostrar pra vocês. Só não vou virar pra não aparecer, né? A escola que é. Eu nem fui na academia pra poder... Porque eu tava meio indisposta, mas mesmo assim eu não parei, gente. Por mais que eu tenha mania de limpeza, sabe? Mesmo assim tem muito trabalho, muita coisa pra fazer. Então... Complicado. Tá demorando aqui o tutuzinho, gente. Então, deixa eu aproveitar pra falar. E aí eu conversei com ela que eu quero retocar minhas luzes. Porém, eu quero preparar meu cabelo pras luzes primeiro. Então... Ó, o Arthur chegou aqui, ó. Oi! Obrigada, viu? Tchau, tchau. Oi, gatinho! Caiu o celular, gente. Não deu pra... Caiu de novo. Não deu pra pegar a hora que o Arthur entrou no carro. Eita, caiu de novo. Não vai dar certo, não. Uma volta, ó. O tutu quer dar uma volta. E eu cheio de óleo no cabelo. Ô, 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 ô. Gastar energia. Correu. O tutu quer gastar um pouco de energia. Queria subir logo pra casa, mas tudo bem, né? Vou esperar aqui, né? Não vou atrás, não. Porque eu indisposta do jeito que eu tô. Acabou o sono dele aqui, ó. Ele vai aparecer ali, ó. Vamos esperar. Ali! Como é, né, gente? Ê, conseguiu? Hã? Vai? Gente, já tirei a roupa, já limpei meu celular. Arthur vai tirar essa roupa e pendurar lá. Agora acho que eu vou lavar meu cabelo. Eu ia mostrar algumas coisinhas que eu fiz. No caso, algumas coisinhas que eu ia fazer. Eu comecei a limpar a guarda-roupa do Arthur por dentro. Eu ia terminar hoje, mas... Essa cólica me pegou, viu? E aí, junta a cólica com aquele... Tem mês que eu não sinto nada, mas tem mês que o bicho pega. Eu espero estar bem amanhã, porque eu coloquei meu nome na academia amanhã e sexta. E agora eu vou tomar... Eu acho que antes de eu tomar banho e lavar esse cabelo, eu vou comer alguma coisa. Porque eu tô com uma fome. Vou usar uma tapioca com queijo e milho. Gente, já tá de noite. Eu acabei de lavar a louça da janta, já jantamos. Agora eu tô lavando o restinho da maçã aqui. E aproveitei já pra lavar uma couve. Minha couve tá... A couve não tava muito boa. Tive que jogar umas folhas fora. Aí eu já tô lavando pra refogar amanhã. Essas maçãs já higienizei. Então agora assim que eu enxágua aqui, eu já vou limpar a pia. Terminar de limpar tudo aqui a pia, né? Pra poder finalizar. Porque minhas pernas tão assim que eu não aguento mais ficar em pé, sabe? Gente, hoje já é sábado. Eu tô indo lá no salão que eu falei pra vocês que eu ia arrumar meu cabelo. Ó, meu cabelo tá enroladinho, ó. Ó, gente, eu adoro esses cachinhos. O problema é cuidar do cabelo assim, né? Quando você faz escova, você acorda, passa a mão no cabelo e sai. Agora desse jeito é muito ruim. É muito ruim pra cuidar. Eu prendi aqui pra cima. E tô com meus cachinhos aqui que eu gosto. Por isso que eu não faço progressiva nem nada. Mas pro dia a dia é mais prático escovar. Então eu vou lá, depois eu conto pra vocês. Tô com a minha blusa do Star Wars. Também não consegui gravar esses dias. Eu fiquei bem disposta da menstruação. Mas hoje eu aproveito e já falo do cabelo e finalizo esse vídeo aí. Depois eu conto pra vocês. O que a terapeuta capilar falou. Entre todos os meus... Mesmo assim estou distante, penso em... Do seu lado eu sinto alcançar a paz. Recomeçar... Eita, cadê o Uau-Uau? Cadê? Cadê? Meu Deus! Socorro! Olha isso, gente. É isso que ela quer, né? Essa farra aí, ó. Gente, o vlog começou quarta-feira. Hoje já é sábado. Vou mostrar a hora aqui pra vocês. Pera aí. Uma e nove. O Arthur foi dormir na casa do pai dele. A gente hoje foi no shopping. Passeamos com a minha amiga. A gente foi conhecer a cachorrinha dela. Foi um dia bem legal. Mas hoje, que eu ia finalizar falando do cabelo, né? Que eu fiz o tratamento. E a terapeuta falou que eu tô com algumas inflamações, assim, no couro cabeludo. E aí o... Eu não sei explicar direito, mas tipo, fica meio que entupido, né? O bobo capilar. Coisas assim. E aí por isso que eu tô com queda de cabelo. E por isso que a hidratação não tava chegando no... Nos fios do cabelo. Então eu fiz esse tratamento. E ela, assim... Ela é expert. Ela é muito boa. Mas os valores lá são super em conta. Acho que eu paguei um preço bem justo. Aí eu comprei uma vitamina. Comecei a tomar uma vitamina. E marquei pra... Sem ser essa semana, na outra. Pra fazer um... Desencruste. Essa é a palavra. Não sei se eu tô falando certo. Mas tipo, fazer um desencrustamento no couro cabeludo. Que aí vai ajudar na queda. Ajudar a crescer o cabelo. A hidratar melhor. E aí depois de... Eu vou fazer um tratamento em casa. E ela falou que com um mês e meio, mais ou menos, eu vou poder tá retocando as minhas luzes. Porque se eu fizesse agora, não ia dar muito certo. Então eu tô com umas entradas aqui, sabe? O cabelo tá bem... É... Ralo aqui nessa parte da frente. Então eu vou fazer esse tratamento. Eu gostei bastante, gente. Super indico vocês procurarem uma terapeuta capilar. Às vezes a gente se enche de vitamina. E o problema é outro. Então... É muito importante. Claro que assim, tudo isso é desencadeado por... Pode ser por estresse. Problema hormonal. Eu não sei o que desencadeou isso. Preciso ver também o que desencadeou. Mas eu vou fazer esse tratamento super confiante que vai melhorar. Meu cabelo tava caindo bastante. Está caindo bastante. Então hoje eu fiz um tratamento. Ela fez uma hidratação. Usou... Eu acho que é vapor de ozônio que fala. Não sei direito, gente. Eu sou muito leiga nesse assunto de cabelo. Eu tô até com rímel aqui ainda. Eu acabei de... Eu tomei um banho. Já pus minha camisola. Mas eu ainda vou lavar o rosto. Que eu gosto de lavar na água fria, né? Lavo na pia mesmo. Tive duas notícias muito tristes hoje. Hoje faleceu uma pessoa aqui do prédio. Que a gente já acordou com essa notícia. Ela tinha três filhas. E foi uma coisa que deixou todo mundo muito chateado. Eu não vou entrar em detalhes. Porque a gente tem que estar respeitando a particularidade das pessoas, né? E aí agora... Eu acabei de receber mais uma notícia ruim de uma amiga que... Do prédio que eu morava. Eu tinha um grupinho de amigas. Tenho, né? Um grupo de amigas. E aí... Uma amiga nossa faleceu também. E... Duas notícias assim no mesmo dia. Eu vou encerrar esse vídeo assim. Não era a forma que eu queria encerrar esse vídeo, mas... Fiquei bastante chateada. Aí agora já é uma hora da manhã eu tô aqui. Tô sem sono, claro. E é isso, gente. Eu ia só encerrar falando do cabelo. Não ia nem comentar essas coisas, mas... Infelizmente acontece. Né? A gente fica aqui na saudade, mas... Deus sabe, né? É isso, gente. Nem sei o que falar direito. Eu tô aqui, já tô cá. Já arrumei minha cama aqui, já. Tá super frio. Uma noite bem fria. E vou fazer minhas orações agora, né? Essas horas a gente tem que pedir pra que... Essas pessoas sejam bem acolhidas pelos espíritos de luz. Que elas tenham desencarno em paz. E que Deus conforte o coração das famílias, né? Deus conforte quem fica, porque... É triste, né, gente? Difícil. Encerrar o vídeo dessa forma, mas é o que eu tô sentindo agora. E eu vim... Encerrar esse vídeo. Então é isso. Me gustas? E o próximo vídeo agora vai ser sim. Eu vou falar sobre o período que eu fui da congregação. Tentar dormir. Um super beijo. E até o próximo vídeo.